Música Superior Tribunal de Justiça afirma entendimento de que em caso de duplicidade, intimação eletrônica deve prevalecer ao Diário da Justiça. O entendimento firmado considera que, quando houver dupla intimação, nos casos regidos pelo Código de Processo Civil de 2015, a data da intimação eletrônica do advogado deve prevalecer para fins de prazo recursal sobre a data da publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico. Na ação analisada pelos ministros, o recurso foi protocolado 14 dias após a intimação eletrônica do advogado. No caso, 16 dias depois da publicação da decisão recorrida no Diário da Justiça Eletrônico. O prazo recursal era de 15 dias. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro considerou que a apelação foi apresentada fora do prazo, porque entendeu que a data a ser considerada para recursos era a da publicação no Diário da Justiça Eletrônico. No STJ, o ministro Luiz Felipe Salomão, relator do caso, explicou que a legislação prevê que as intimações sejam feitas em meio eletrônico, dispensando a publicação em Diário Oficial. Com isso, os ministros da quarta turma aceitaram o recurso para determinar que o Tribunal de Segunda Instância aprecie o caso, superada a questão da tempestividade. O Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça Eletrônico.